Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera, vou mostrar um carro Que fez parte da minha infância Tive vários brothers que tiveram Eu era moleque, não tinha carteira, não tinha carro Mas tinha uns amigos meus que já tinham E eles tiveram, dois amigos meus tiveram um carro desse É um Cadete Montadão de som, suspensão e tal Vocês vão curtir demais, você curte Cadete Você vai gostar, hein? Vamos que vamos Solta a vinheta e vamos nessa Fim de semana Tô de nave na quebra Aí galera, tô aqui com o Jonathan Moleque, dono do cadetão aí Mano, e aí Qual que é a onda desse carro aí? Porque eu já vi Muito carro desse aí montado quando era moleque E véi, nunca muda Assim, a nostalgia sempre é a mesma quando eu vejo um carro Desse aí, me fala aí a história Aí mano, desse carro na tua vida aí O pessoal gosta mesmo, mas os mais antigos Mesmo, quando veio Ficou orando, mas aí meu pai pegou Ele Aí meu pai apaixonou Meu pai me mexe com o Gambira, né? Eu tava indo embora Já faz uns dois anos Aí eu fui e peguei dele Tinha um Santana na época, eu troquei com ele aí Aí peguei e apaixonei no carro I got a daughter and stuffy, my niggas in the saddle I hope I got enough when they don't figure out his belt I ain't trying to see new faces when I pull up in the drop I don't know if I trust her enough to take her back to my spot Gucci shoes never worn, I don't rock the shit that I'm on And now they're ending for it's my time, yeah I got me before Wait, ain't you the same bitch You not my girl So there's no need for explaining Things like the dog It was supposed to be one night But she wanted more And they've been making it to the bed How are we on the floor? How to stop fucking Cause I like shaking Cheguei pra ficar um tempinho depois vendei Aí me apaixonei Minha mãe apaixonei Meu pai pelo mundo Aí vim mexendo Aí vim botando rodas, suspensão E o meu pai desacabando com o carro Teu pai gostou Ah, isso aí eu que perguntei agora Se teu pai tinha gostado Do que tu fez no carro Ele gosta dos carros baixos Mas ele fala que se vier de inscrição demais O som? O som não tá? Não, o som ele já vê com som É mesmo? Eu gosto de no ele Só não gosta de no carro Ah, é? Pô, que massa Então é A vida de Chara Boy Veio do pai pro filho Veio Ele me ensinou Ele me postou tudo Pô, que legal, cara Que massa mesmo Muito doido Abraço pro seu pai Eu sei que ele vai assistir o vídeo aí É, tamo junto Mano, me fala O que você tem de roda e suspensão aí Desse carro Aí eu tenho as rodas Volcano Wind 18, tava 6 Pneu 1.540 D-Lint Suspensão LZO de meia 4 bolsas de bomba Compressor mecânico Um elétrico As mangueiras tudo Do trama de aço Tudo Tudo no esquema, né No esquema já Brasília mesmo Nível Brasília Aqui Aqui, galera Vocês estão ligados Vocês acompanham o canal Sustentão Léuco aqui em Brasília A pegada é diferente É som nas postres O goiano A galera que é de fora Pira aí A galera gosta demais E aí, ó Temos aqui o O Jonathan aqui Com um cadetão Bem brasiliense Mesmo Pra mostrar pra vocês aí É isso mesmo Ó, isso é expensivo Mano, o que você tem de sonho? O sonho eu tenho 18, 69 painel A velho kickzão 9 em cada porta 9 em cada 12 tweeter JBL 4 caras pretas em facinho Uma hotstar 1200 para o cara preto Uma sauna digital 3000 para a voz E uma banda de 800 para os tweeter Aquela combinação perfeita 4 caras pretas e um hotstar, né? É, tem que ter 1200 1200, pode ser 1200 1200, 1600 é no céu É no céu Tem que ser 1200 E bicho, isso aqui, ó É das antigas Os cadetes que eu via Antigamente na minha época Eram 4 caras pretas E um hotstar 1200 Digital Eu quero tirar o Ação digital Que é pra voz das 3000 Quero botar duas poweronas Ali pra ficar verdadeiro Não, se for pra ficar verdadeiro Não tem que ser pirâmide Pirâmide, gold série de 800 Ah, pirâmide aí é demais Aí já é arcaico demais É o ar quente Nem precisa ter ligado Depois Bom, é no frio, né? Bom, é no frio No frio que tá descer É só tu botar a voz pra moer ali Que já é Essa teca Ó, galera Brincadeiras à parte Galera da Pirâmide Seja assistindo aí Tamo junto É nóis mesmo E você gosta também, né? Poxa É Ainda pra ir lá no This is a letter to the youngest So my baby sister I'm gonna always stay a honey I was fighting demons I was locked up in a dungeon I just won a couple mils So I started hotting I was bugging That shit ain't mean nothing I was on the block Turning nothing into something You haven't been what I've been through You wasn't in the jungle You wasn't down to rumble My brothers just told me To hold my head and just stay humble No one up by myself There was no one to run to No one to run to I always kept a pencil I just wrote down everything That was flowing through my metal I can't speak on what I did do Let's talk about what you did do You was in the hospital Speaking on who just told you I know that there are a lot of people who watch the channel That still don't have their own project I know that there will be a lot of people And will come here to the channel to record And so on I'm going to go for the break That's why the name of the channel is Nave de Quebrada So I wanted to send a message A message positive for the people A message that motivates the people Because we know that it's hard So let's see it So let's see it Because this is a therapy For the people who want to If you want a low train It's a better train But it's the best train that you have I don't think I'm going to do it I think I'm going to do it I think I'm going to do it But you do it 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 That's it You do it You're playing That's it That's it Música Moleque, pra vezes uma satisfação aí mano, gravar teu carro, massa demais É sempre legal, assim eu mostro pra galera, eu falo pra galera aqui E a gente gosta de mostrar os projetos da galera da quebrada Porque sempre envolve muito sonho, envolve muita dedicação, muito trampo E correria, amiga ajudando, todo mundo E é isso, canal Nave de Quebrada é isso, demorou? Então se você gostou desse vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve aí no canal Manda aí pros seus amigos que gostam de cadete E vamos que vamos, isso aqui é Nave de Quebrada, valeu! Música Música Música